A 22 de novembro de 1923 começa a ser publicado o Jornal da Madeira por iniciativa de Luís Vieira de Castro. Era um diário defensor da autonomia da Madeira face ao centralismo da República e também um jornal monárquico. Alguns anos depois o nome muda para o Jornal e a 1 de maio de 1932 é adquirido pela Diocese do Funchal, passando a ser de inspiração católica. A 1 de maio de 1952, a publicação volta a chamar-se Jornal da Madeira. Na década seguinte, as manchetes consideradas mais importantes são impressas a vermelho e são publicadas fotografias em todas as edições. A partir dos anos 80, o Governo Regional da Madeira adquire a maioria do capital. A Diocese fica apenas dona do título. Em 2016, na sequência de uma reorganização, o Jornal da Madeira passou a ser exclusivamente digital e publicado pela Diocese. O matutino Diário Generalista, detido por grupos privados, assumiu a designação do JPE.